Salve, salve galera! Nesse vídeo vou trazer pra você uma luta minha da última competição que rolou no final de semana, o Fortaleza Open. Então foi uma luta bem interessante, a gente teve aí algumas posições que eu acredito que vocês vão gostar muito. Então assista essa luta completa. Mas antes da gente assistir aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá curtir a luta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!